Tá legal, Metaphor e Fantasio é um jogo totalmente novo, feito pelos criadores de Persona 3, 4 e 5 E qualquer um que tá esperando por ele, como eu, sabe que esse jogo vai mover montanhas Que vai ser o ápice do gênero RPG e o auge de qualquer coisa que a Atlus já fez até hoje Ele conta a história de um reino que teve a vida de seu líder tomada pelas mãos de um traidor E enquanto a calamidade e a ansiedade caem sob as tribos daquele lugar O protagonista e seu grupo viajam pelo mundo, conquistando as pessoas para o seu lado Para serem dignos de vencer o tão cobiçado torneio pelo trono Esse é o plot inicial de Metaphor e Fantasio E galera, finalmente chegou o dia Alguns meses atrás eu pude jogar a primeira demo mundial de Metaphor e Fantasio aqui no Japão E eu vou te falar Aquela foi a primeira vez que alguém fora da Atlus jogou Metaphor E o que eu chorei aquele dia não foi brincadeira E eu vim hoje junto da SEG e da Atlus Para falar para vocês um pouco mais de um dos jogos mais aguardados de todos os tempos E... Ah Fica que vai ter sorteio Como vocês já estão acostumados, comenta alguma coisa legal aqui embaixo com a hashtag Metaphor e Fantasio O resultado vai sair na semana que vem E eu respondo o vencedor aqui nos comentários mesmo Mas agora vamos para o jogo Se você ainda não pôs as mãos nele, escuta o que eu vou te falar nesse vídeo Quando eu digo que sem sombra de dúvidas nenhuma Esse jogo é muito mais do que só aparece pelos olhos A sensação de jogar é totalmente diferente de ver um vídeo Os comandos são muito fluidos Eu nunca tive uma experiência tão boa assim, é sério E se você não tá ligado do que é Metaphor e Fantasio Deixa eu te explicar Eles pegaram o trio que fez Persona 3, 4 e 5 E deram total liberdade Para eles fazerem o jogo mais fantástico O jogo mais PICA Que eles poderiam imaginar em todas as suas vidas Imagine eles dando uma estaca para Michelangelo e falando Toma, faz a escultura da tua vida E foi isso que aconteceu O jogo se trata de uma corrida pela popularidade Que se iniciou depois da morte do rei de Eucrônia Uma eleição vai ser posta a jogo E cabe ao protagonista conquistar as 8 tribos que vivem naquele mundo Para poder assumir o trono E impedir que um certo alguém suba no poder A parada é que o protagonista não é ninguém na fila do pão no começo do jogo Ele é um aventureiro que foi amigo de infância do príncipe Que hoje tá amaldiçoado E por isso ele não pode assumir o posto do pai Então a gente tem que usar os poderes mágicos Que chamamos de archetypes para nos auxiliar nas batalhas E em Metaphor você tem um sistema de RPG Que a Atlus já é mestra em reproduzir Somado com o combate action Antes da batalha que você vai julgar ser necessário ou não usar Então antes de entrar numa batalha com um inimigo mais fraco Por exemplo, você pode decidir se você vai querer ou não Entrar em combate de turno com ele Ou só espancar ele ali mesmo em tempo real E seguir para um desafio maior Até para inimigos mais fortes Você tem a escolha de enfraquecer ele Antes de começar a batalha em si Essa é a primeira vez que a Atlus faz uma parada dessas em um jogo E foi a cereja do bolo pra ele Casou tão bem com o Metaphor que eu não consigo imaginar esse jogo sem essa mecânica de tão perfeita que é Essa exploração somada com a fluidez de combate abre um leque enorme Quando se tem um arsenal grande de armas que mudam o seu estilo de combate Dependendo da classe que você escolher Você pode por exemplo usar uma espada pra atacar mais de perto Ou um cajado pra acertar vários inimigos em área E o seu posicionamento agora importa durante os turnos Então você tem a linha de frente de combate E a linha de trás pra se preocupar também É um sistema totalmente novo Saindo das mãos desses caras Que embora eu tivesse já minhas expectativas altas Superou qualquer previsão que o povo tinha De que seria uma cópia do sistema de press turn de SMT Que tá presente inclusive nesse jogo Mas do seu próprio jeito Só que não foi só a mecânica de combate que eles tornaram única em Metaphor Em jogos anteriores como Persona Você tava acostumado a explorar cenários de cidade e ambientes mais fechados Mas em Metaphor e Fantasio Você vai explorar o mundo inteiro criado por eles É um ambiente muito mais amplo Com inimigos pelo caminho E uma justificativa pra usar o Gauntlet Runner Uma espécie de nave que algumas pessoas tem Pra poder se deslocar pelo reino de forma muito mais rápida Nessa nave enorme você vai passar boa parte da sua aventura com a sua equipe Indo pros lugares, descansando depois de uma batalha E se preparando pra próxima E eu lembro de ter jogado uma parte Que me deu uma imersão absurda De estar viajando com todo mundo E sentir que eu tinha que usar o meu tempo da melhor forma possível Pra me aproximar com eles Enquanto a gente viajava Como se fosse um grupo de amigos Numa viagem de van E por falar em usar o tempo Metaphor traz o sistema de calendário Que a gente já tá acostumado com uma deadline Pra certos eventos Mas com a liberdade de fazer o que você quiser Esse jogo grita liberdade Tanto pela parte dos jogadores poderem fazer o que quiser Mas como a dos criadores Que tiveram pra explorar estilos diferentes E criar algo totalmente original e inovador Essa liberdade você vai sentir também Quando tiver ouvindo as músicas Que foram gravadas com uma orquestra ao vivo Nos estúdios da Atlus Tudo pra poder comportar a ideia Que o Shoji Meguru teve De criar algo religioso e fantástico Refletindo na visão de mundo de Metaphor E te levando pra uma viagem ao desconhecido E eu tô falando toda hora de viagem aqui Porque eles criaram do zero Um sistema de viagem totalmente exclusivo pra esse jogo Não é à toa que uma das frases chaves de Metaphor é Viaje além da fantasia Eles querem que você sinta uma emoção diferente De tudo que já sentiu antes Enquanto viaja pelo mundo de Metaphor E Fantasio Agora tirando as demos Eu pude jogar já uma boa parte do jogo Enquanto eu falo aqui com vocês Eu tive acesso antecipado a ele Pra poder tirar minhas próprias conclusões Pra fazer esse vídeo E agora mais do que nunca Eu posso dizer com prioridade Que Metaphor e Fantasio É muito mais do que a gente tava esperando Nele você pode esperar o gameplay De um RPG de turno misturado com action Só que tipo o mais fluido que você já viu Com vários sistemas novos Completamente originais Feitos do zero Por profissionais na área Que sabem exatamente O que um fã de RPG quer Mas que ao mesmo tempo se arriscam Pra criar coisas peculiares E que acertam em cheio Em cada uma delas E a parada mais incrível Que você pode esperar desse jogo É como a história e o gameplay Conseguem conversar tão bem E andar Juntos Um do lado do outro Em outros jogos Você já tá acostumado a ver a cutscene Separada da gameplay Você meio que considera isso Já partes separadas Da mesma experiência Pra contar a história Eu não tô dizendo que em Metaphor Você não percebe a mudança De cutscene pra gameplay Mas Você sente que tá vivendo A história sendo feita E ela tá ali viva Enquanto você por exemplo Explora uma dungeon Onde tem muitas coisas antigas Que aconteceram há um tempo atrás De pessoas que exploraram Aquele lugar antigamente Ou quando a popularidade De alguém sobe Ou desce E aquela pedra enorme Que anuncia Quem tá na liderança Pela corrida pelo trono Muda de ruas Não é o sentimento De esperar por uma cutscene Pra poder contar O resto da história Você sente que a história Se desenrola Enquanto você tá passando Por um corredor Matando inimigos E... Eu não sei explicar É diferente de todos Os outros jogos Que a Atlus já fez Eu sei que sou suspeito Pra falar isso Mas esse pode não ser Só um grande concorrente A Game of the Year Ele pode ser o vencedor Eu digo isso Porque diferente de outros Jogos da Atlus Que foram premiados Dezenas de vezes Meta4ry Fantasio Não tá só trazendo O trio aclamado Que fez Persona 3, 4 e 5 Jogos premiados Em todo canto no mundo Mas também a ajuda De Kazuma Koda E Ikuto Yamashita De Nier Automata E Neon Genesis Evangelion Duas obras primas Da mídia Que juntando forças Com a equipe Que fez o melhor RPG Do ano em 2017 Conseguem com certeza Construir algo tão forte Que a gente não tá nem preparado Pra ver Esses foram os 8 anos Mais bem aproveitados Da Atlus Eu aguardei Desde o primeiro segundo Que o jogo foi anunciado Como Project Re-Fantasy E hoje Depois de tanto tempo Eu posso finalmente Por as minhas mãos Em Meta4 E fazer parte Da Corrida Pelo Trono E esse foi o vídeo O que vocês acharam Mais uma vez Muito obrigado Seguem Atlus Pela confiança Valeu por todo o trabalho Que vocês colocaram Em Meta4 E muito obrigado Também a você Que chegou até aqui Aproveitem Meta4 E Fantasia Galera O jogo tá sensacional Ele tá em português O link tá aí Na descrição E eu acho que é isso A gente se vê na próxima Com o unboxing Desse carinha aqui E é isso Valeu por assistirem E até mais Tchau, tchau Fui Yeah Yes